Em Buriti, várias famílias vieram e acabaram vindo meio espalhadas, no caso de vocês o que motivou? A princípio era uma área maior, que lá a gente tinha um pedaço menor e aí a gente ouvia falar que o Buriti é bom para café, pagado e terras boas e aí a gente vinha sem a oportunidade de querer crescer mais na área de terra, então a gente lá tinha 20 alqueiras e viemos para cá e trocou em 34, um no outro foi trocado. É mesmo? Quase que dobrou. Isso, então quase dobrou, então foi mais motivo esse aí. Sim. Aí aqui tem 10 anos, aí a Solange veio para cá tem 9 anos, aí nós tínhamos dado meus fundos ali e peço para a filha, né? Sim. Daí agora eles vendeu e já estão lá para o Marco Vinte, que é aqui em Buriti também. No mesmo município. Daí o Inuques trabalhou aqui e juntou, aí hoje ele lá já está com 19 alqueiros também. E com isso, vindo para cá, os pomeranos se espalharam bastante. É, só vai espalhando meio que... Hoje tem, por exemplo, em Buriti, uma comunidade que pode se dizer ali é uma comunidade pomerana? Não, que eu... Um local só para pomerana? Não, que eu conheço, que eu saiba não. Só se eu não te... Então, mesmo que só tenha alguns vizinhos, mas é coincidência. Isso, é coincidência. Outro, já vai ter outro vizinho de outra gente? É, eu tenho os vizinhos aqui e me parece que são uns capixabos e outros já vêm do Paraná. E são palmeiranos assim. Mas aí... Um são os de outros velmer. É. Aí os velmer mesmo é do Paraná, né? Hoje vocês, aí vocês fazem parte do Luterano Espaço Esperança, né? Uhum. Então tem acompanhado, até aqui tem conseguido acompanhar vocês, né? Sim. Mas isso não é assim com todos, vamos dizer, eu não vou mais para frente, por exemplo. O senhor sabe, alguém que vai para outro lugar provavelmente está tendo acompanhamento ou é difícil? Outros lugares que estão se abrindo, porque a gente sabe que está havendo novas migrações, né? Uhum. Mas pelo que a gente sabe, assim, sempre estão, assim, a igreja está acompanhando. Consegue? É, consegue. Às vezes com dificuldade, né? Mas estão sempre, assim, tentando acompanhar. Mas aquela igreja, como você fez em Espigão, cada região sua igreja construída, está difícil? É. Tem... Ainda não está, assim... Mas é só na cidade mesmo, né? Aí fora é só os pontos, né? Ah, tá. Então acabou que a própria igreja de vocês é na cidade. Uhum. Então, na verdade, talvez Buritis, mesmo tendo a migração marcada em 97, pode-se dizer que ela vai ficar fragmentada, vai ficar espalhada. E, por exemplo, a religião, que é um ponto forte, não consegue ir tão longe junto, porque não se formou, então, uma comunidade tão junto, não é isso? Uhum. Isso, é. São poucas famílias em cada lugar, tudo espalhado, né? É uma aqui e outra. Uma das outras que tem, né? Aí, já que tem as outras que nem a ILB, né? Então, ela já tem aqui, tem a comunidade aqui, perto aqui, tem a igreja. Aham. Aham. E eu acho que ela também tem no Marco 20, então tem aí as igrejas mais, que nem a confissão, no caso, e... mas é aí, óbvio, né? Que tem, assim, mais... mais igrejinhas já espalhadas, já. Tem a confissão mesmo, acho que só tem a igreja aqui dentro. Eu acho que sim. É, né? Só não dá conta de acompanhar, né? É verdade. É, tem a confissão, né? Acho que o pastor, acho que não mora aqui, né? Vinha de Ariquemes. Acho que tá vindo de Ariquemes, né? Ah, então ele vem de um município? Vem de um município pro outro, né? Alguns quilômetros... 100 quilômetros? Não. Dá mais. Mais 124. Quase 150. Eu acho que é Berano, 150, né? Ah, tá. É, fica difícil mesmo. Uhum. A produção que vocês têm aqui é igual que vocês tinham em Espigão? Já que tá no mesmo estado? Vocês mexem hoje com coisas que mexiam lá ou aqui mudou? Não, a gente... que lá a gente já mexia com gado um pouquinho, leite, e leite de café, no caso, né? Uhum. E aqui é a mesma coisa, né? Ah, então... A região da Passeia e da produção. Mas a gente tá, assim, pensando em parar de mexer com café e mexer só com gado, né? Porque, que nem os dois filhos foi estudar, né? E a filha, então, que casou, tá sozinha. Mudou em outra propriedade. Isso, é outra propriedade dela. Então, pra gente tocar, mexer com gado e com café, aí fica mais difícil, né? Então, só nós dois, né? Então, a gente tem que optar por uma só pra diminuir o trabalho, né? Porque as forças físicas já vai gastando, né? Sim. Vocês tiveram três filhos e eu vi, então, que dois optaram em não trabalhar na roça. Isso. É os dois rapazes que... Vão se formar em alguma profissão e estão estudando pra... Inclusive, faculdade, né? Sim, o mais velho tá fazendo direito e o outro tá fazendo psicologia, né? O pomerano, acho que vocês foram movidos por isso, ele quer crescimento. É verdade, é isso aí. Ele sempre olha assim pra crescer mais, no caso, né? Porque esse pigão não tava ruim quanto o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo foi uma necessidade maior, não é isso? Sim, verdade. Porque, então, onde a gente morava lá, né? Que, então, ficamos com um lugar que era do pai, né? Então, pra dois, pra dividir aquele terreno lá, que era eu e meu irmão, aí ficava difícil. E aí, eu vendi minha parte pra ele, né? E vim pra cá, né? Ah, sim. Mesmo que eu vendi, assim, bem abaixo do valor, né? Mas aí, a gente pegou a terra aqui, que na época era mais barato, né? No espigão. Sim. Conseguimos, assim, uma área maior e aí meu irmão mais novo ficou com a sede lá, né? Todinha pra ele. Da família do Espírito Santo, quantos vieram e quantos ficaram, por exemplo? É, da minha família tem três aqui em Rondônia. Uma em Alta Floresta e outra no Espigão, então que nós estamos aqui, né? E aí tem uma que tá em Santa Catarina, que já tinha saído, foi de solteira pra lá e casou pra lá. E os outros três irmãos estão no Espírito Santo ainda. São Gabriel. Então, como é três... Dividiu, é metade. Três em Rondônia, três em Espírito Santo e uma em outros lugares. Foi em Santa Catarina, né? E a língua, hoje vocês não praticam? Porque entre vocês já tinha... não tinha esse costume e os filhos não aprenderam? Não, os filhos não aprenderam. Porque a gente morava assim... sempre em volta, né? Mas de outras origens, né? E aí praticamente não praticavam, né? E a gente foi perdendo, né? A gente entende tudo, né? De repente até consegue falar se for por necessidade de alguém. Pra pedir socorro? É, a gente consegue e eu consigo ainda, né? E aí... 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 E aí? E aí... E aí... Não. 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 Você pode falar alguma coisa entre nós, até que não se fala, mas não saia mais igual era. E quando era mais pequena, que conversava com os outros. Eu acho muito bonito daí. Se eu não me engano, é que ele gostou do seu tempo? Sim. Sim. Sim, é seu gostou. É seu gostou? Sim, sim. Ele gostou do seu tempo. Gostou do seu tempo? Sim. Você gostou do seu tempo? Você gostou do seu tempo? Não. Eu gostei do seu tempo mais ou menos. 80 anos. Já era muito forte. Mas eu gostei. Eu gostei muito muito. Só da outra maneira. Eu sou AMER de TAN. Eu gostei de muito. Eu gostei de muito mais ou menos. Eu gostei de muito mais. Você gostou do seu tempo. Você gostou do seu tempo? Sim, o seu tempo. Não, não é? Não é? Não. Não. Não é? Não. É uma comunidade. Ah, sim. Então, você vai comprar a melk? Sim. Você vai comprar uma colher na cidade? Não, ele vai comprar uma colher, ele vai comprar uma melkagem. Ah, sim. Ele vai comprar uma colher e ele faz um café. Ele vai comprar uma melkagem. Ah, sim. Você vai comprar uma melkagem de melkos? Botas ou botas? Só fica para beber e... Não tem mais costume, né? Não. É mais fácil comer menos gente. Eu quero entender assim. O tempo gasto para fazer a manteiga seria muito maior do que comprar um pote que vai demorar umas duas. Ah, e agora ele está fazendo manteiga e também nós estamos comprando manteiga. Aí ele faz ali no laticínio. Que é melhor do que a margarina daí, né? Ah, tá. É próprio, é. Tem o laticínio próximo aqui e faz o queijo. Isso, ele faz o queijo e também faz a manteiga, né? Ah, tem o laticínio aqui que já compra o leite, já processa e vende. Isso. Processa e vende para frente. Então, a gente acaba apanhando ali de novo, né, a manteiga. Ah, tá. E assim a gente vai tocando. Não tem o trabalho, mas tem o mesmo produto. Tem o mesmo produto, né? Mas aí já industrializado, né? Aí depois a gente vai para o Buriti e eu acho assim que a gente melhorou a situação aqui, né? Que tinha comprado um prato de terra a mais, daí a gente conseguiu comprar a parte da menina. O carro é praticamente com leite que nós estamos pagando todo mês, né? Com o prêmio financiado, né? Aham. Daí, todo mês nós pagamos com leite e dá para a gente ir vivendo aí ainda assim. Eu percebi que é muito longe aqui. Eu que sou de um lugar bem pequeno, como é Santa Maria, eu estou da capital. Se eu quiser tomar banho na praia, eu vou andar 80 quilômetros. Vocês, a próxima cidade maiorzinha é 150 e nem é a capital. Isso não fez falta para vocês? Você citou isso em relação à família? Como é que foi essa ida tão longe assim? Ou é a distância não importa se dá certo? A gente sente falta sim da família, né? Mas assim, sentir falta de capital, essas coisas, para mim não fez falta não. Praia, nós morávamos lá e eu nunca fui na praia. É porque a gente morava longe da praia já. A gente foi criado só em nascentes, nem represas tinha, né? Sim. Então a gente não pegou esse costume de tomar banho em rio ou represas e tal, né? Então a gente já foi criado assim lá no Norte do Espírito Santo, né? E então assim, praia, essas coisas, então praia não faz falta porque a gente nem conhece praticamente, né? Conhece o mar, né? Já não usava lá. Não, já não usava lá, né? E lá do Espegão a gente ia mais ver isso também lá para o Espírito Santo passear, né? Aqui nós já ficamos assim mais sozinhos os dois, né? Os filhos já estão fora, daí tá mais difícil a gente sair. Mas aí tem que arrumar alguém para ficar, daí a gente sai. Aí, como meus pais ainda moram ali em Cacoal, daí eu vou lá e vejo eles, né? Eles vêm aqui também, tem um ano agora que eles vêm aqui. Agora sim, uma grande coisa que a gente tem que fazer, no caso, quando a gente, igual foi a pergunta, abandonar, estar longe da cidade grande e tal, e ir para dentro dos matos, né? O objetivo, a coisa principal, a gente tem que levar Deus junto, né? Então, estando ali, né? Deus surpre todas as coisas, né? Aqui que a gente sente falta, né? Deus vai preenchendo, né? E sim, agora eu acho assim, se a gente ficar distante de Deus aí, acho que a dificuldade é maior, né? Mas então, sempre, né? Se sentir, assim, alguma saudade, né? Alguma coisa assim, né? Então, buscando em Deus, né? Vai preenchendo e a gente vai em frente, né? É verdade, é. A religiosidade sempre acompanha o Pomerang. Então, nela também se acha um esteio, vamos dizer. Isso, é o principal, né? O esteio, né? É o alicerce, no caso, né? Que firma a gente, né? Aqui vocês têm acesso à internet? Tinha, mas não deu a internet, né? Tinha, porque o menino tinha, né? Ele queria estudar em casa pela internet, mas depois ele fez o Enem e... Continuar trabalhando, né? É, queria continuar trabalhando e estudar. Estudar pela internet e fazer a prova, né? Só que a internet estava meio devagar... Aí a internet é um pouco lenta. Lá eles têm, os meninos lá têm, né? Lá eles têm. Lá eles têm. Mas aqui a gente não tem mais. A gente teve, mas não tem mais. A tecnologia que vocês precisam, vocês têm. Aqui é um telefone? Tem. Só telefone. Isso pega normal. Pega normal. Mas vocês não estão no mato, né? Não. Até tem antena que está funcionando aqui. Eu falo isso porque quem vai assistir isso muitas vezes pensa de Rondônia no geral, principalmente Espigão. E quem veio pra cá está de manhã acordando com um tigre na porta, uma onça. Então não é assim. Não. Nem no Espigão e nem aqui foi tão... Não, nunca viu nada. Não, é porque eu lembro que uma vez eu cheguei no Espírito Santo, daí o cara, a pessoa lá perguntou, e as onças lá? Eu falei, a onça de Rondônia é um homem, né? Por quê? Aí ele falou, por quê? O homem está entrando e está destruindo a mata todinha, né? Estão derrubando, então... Aí assim, como a pessoa pensa, né? Está tudo cheio de bicho. Tem ainda áreas aqui que tem, né? Assim, mais pra dentro, né? Não há perigo, por exemplo? Não. Não existe. Não é tão... Está muito ocupado hoje já, não é isso? Na área. É verdade. É verdade. Porque falar assim, ver onças mesmo, bem poucas, né? Que a gente viu mais daquela vermelha, né? Aquela pintada é mesmo e eu... Aqui eu ainda não vi. Vi rastro, né? Mas assim, de encontrar ela, não. A quantos quilômetros vocês estão do centro das Iboritis? Aqui é 14 quilômetros. É perto. É perto. É perto. No espigão a gente estava 27, né? Retirado do espigão. Ah. Era mais longe. Pensando por esse lado. Tem uma casada com o irmão dele, lá no Espírito Santo, que ela pensava, né? Que... Aqui era tudo um deserto, não tinha nada, né? Foi lá, daí, quando ela viu que as fotos não tinham levado, que ela viu carros, essas coisas que ela achava que não tinha. Cidade aí, que nem a cidade aqui. Daí, esse dia, veio as irmãs dele ainda e falou assim, ah, aqui tem até sinal, né? Se alguém está no Espírito Santo hoje com dificuldades por causa de clima, que conselhos eu daria? Olha, se tiver condições de vir para Rondônia, ainda há terras ainda aí, né? Mas assim, no caso, estão encarecendo também, estão quase acompanhando já lá também, né? E hoje é mais difícil. Que antigamente você vendia um alqueiro, você conseguia em certos lugares, põe um lote, né? Um alqueiro lá, que no caso aqui, um alqueiro aqui, é meio lá, né? Que é um pouquinho diferente a medida, né? Lá é o alqueirão, aqui é o alqueirinho no caso. O alqueiro lá tem 5 hectares e aqui tem 2.4. Isso, mais ou menos isso aí. Ah, sim. Então, hoje já não consegue assim, põe tanta terra mais, no caso, vender lá no Espírito Santo, como uns anos atrás, né? Ah, sim. Mas eu, na minha opinião ainda, né? Talvez é porque eu já estou acostumado aqui, mas eu acho mais fácil aqui, assim, para mexer na roça do que lá, né? Olhando para trás, valeu a pena? Valeu a pena, porque eu hoje estivesse lá porque meu irmão ficou lá com, no caso, nós tínhamos lá oito alqueiros lá e então seria dividido, né? E ficou tudo com ele e hoje ele, assim, está praticamente assim no mesmo, né? E, assim, as lavouras diminuiu do que nós tínhamos naquele tempo, né? Por causa do clima, né? E criação também. Ele tem ainda, mas é pouco também. Então, eu acho que se ele, na época, tivesse vindo junto comigo, vendido tudo como nós... Tinha pensado em vender lá e depois ele desistiu de vir, acho que hoje, assim, financeiramente, ele estaria melhor. Mas aí, né, tudo é, também, a gente... Casa e família... É, aí tem os planos de Deus, né? De repente, não era para ele vir, né? Deus tem um plano para ele ali, né? Então, por isso nem todo mundo acaba vindo, né? E... Mas, assim, olhando, assim, que nem as terras, assim, a gente está em casa lá ou aqui, né? Mas, aqui eu acho mais fácil de progredir, assim, crescer do que lá, pela experiência que eu tive lá, né? Então, a senhora foi positivo, vindo para cá? Foi. No início, os pais dele ficam para trás, né? Aí, eles não fizeram ele vir, né? O outro irmão dele não quis vir. Aí, a gente ia mais vezes lá visitar eles, né? Depois acabaram os dois falecendo e os pais dele já não tem mais, né? Daí... Nós, assim, não vamos tanto mais para lá, né? É. E daí, eu falo assim, eles também não vêm para cá. Eles não vêm para cá, né? Daí, nós, assim, também não fomos mais tantas vezes lá. Tem uma irmã minha que fala assim, quando que eu vou, daí eu falo assim, só que você vai aposentar, né? E... Aí, falta um tempo, depende dessas leis e o que que vai ser, né? Mas, eu penso um dia voltar lá para passear, né? Mas, assim, para morar, e a gente acostumou aqui, né? Né? Os morros, assim, para trabalhar que nem tinha lá, né? Aqui, assim, sobe um pouquinho de morro, né? 10 a 9 centímetros. Aí, financeiramente, eu acho que está melhor, né? Para nós aqui, né? Aqui, hoje, é o lar de vocês, então. Com certeza. Assim como vocês migraram e depois remigraram, tem gente fazendo isso ainda hoje? Aqui, nessa região? Tem, que daqui já tem gente saindo para outros municípios aí, tem... Aqui mesmo, tinha um rapaz aqui que mora perto aí, foi... Acho que já mudou até para um lugar chamado Cujubim, né? Que é um lugar que eu ainda não conheço, né? É lugar novo, né? Começou há pouco tempo, né? Então, tem outros municípios perto aí, que nem Nova Mamoré, tem muita gente daqui vendendo áreas pequenas, mas que saem, assim, são os pequenos, né? E lá consegue comprar ainda a área maior, né? Então, esse ainda existe, estão imigrando ainda, né? Então... E não é só o Palmeirão, mas os outros também, né? Então, isso provavelmente não vai parar. Eu acredito que não, né? Porque é igual... Tem um irmão lá em São Francisco e já está querendo vir para cá de novo. São Francisco e Espírito Santo? Não, aqui de Costa Martes. Ah, Costa Martes. Ele foi direto para lá? Não. Não, ele morou no Espigão com meus pais, daí casou com a filha do Almeirinho do Binho, ele fica no Espigão. E daí ficaram um tempo ali, aí foi para São Francisco, aí voltava para lá, depois voltava para lá de novo, daí fala de vender lá e para cá de novo. Aí sempre assim, quer vender para... ou procurar uma área mais grande ou melhor, né? A terra lá. Então, infelizmente, para os apaixonados no Pomerano, aos poucos ele vai sumir no meio do mundo. E aí vai espalhando, né? É... 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 Como ele não é uma necessidade, aí eu vou assumir, eu mesmo falo em Pomerano e Santa Maria tem muito isso. Lá se usa porque ainda tem pessoas que preferem ser atendidas em Pomerano, mas se não tiver eles vão sobreviver. Então, com o tempo isso infelizmente vai acabar. Aqui hoje não adiantaria fazer nenhum trabalho para recuperar porque não teria para que usar, é isso? É... É... Para... Assim, recuperar o Pomerano e a língua. A língua. Não adiantaria porque não... Não, acho que não... Vai ter muita dificuldade, não vai conseguir não, porque... E... Os Pomeranos mesmo, os que tem aqui no Buriti é tudo espalhado, né? Sim. Então, a distância um de outro, né? E aí já vai pegando o costume da região e... Ah, sim. Porque tem uns temas de idade que ainda conversa, mãe. Mas se tivesse material produzido em áudio e vídeo seria de ajuda no sentido até para diversão, vamos chamar assim, né? Para relembrar, né? Ah, isso aí... Com certeza, né? Tá, sim. É a internet hoje. É fácil de fazer isso, né? Acho que é muito fácil e também... Vejo ali um DVD, né? Ah, já está estranho. Se tiver uma parede, quer dizer, um DVD provavelmente casa a casa. Ah... Não, isso aí agora tem tudo lá, porque... Igual, no início veio pra cá, né? Que nem... A gente veio pro espigão sem energia, que você estava falando, que faz falta, né? No caso. Exato. Aí, ficamos anos sem energia, depois a gente tinha energia, aí a gente trocou lá pra cá, veio pra cá, ficamos sem energia bastante tempo de novo. Fizemos casa boa lá, viemos, fiquemos vários anos ali dentro e fizemos casa aqui. Ainda não está pronto, porque a gente quer emendar, ainda não. Então, a energia aqui não tem tanto tempo, né? A metade mais ou menos do tempo, nós moramos aqui sem energia. É mesmo? Isso, assim mesmo vocês vieram? Mesmo que andaram pra trás, nessa comodidade? Em conforto e tal, assim. No Espírito Santo nós tínhamos, né? Viemos pro espigão, ficamos sem. Tem conforto, né? Só que eu falo hoje em dia, mas não. Agora, a próxima, se tiver a cidade, tem que estar pronta. Só que, é que nem, nós nunca, onde nós não teve energia, bomba de poço, assim, né? Porque sempre teve água encanada, né? Aí, não precisamos bombar água, assim, tirar com a corda, a manivela, como se fala, né? Aí, nós sempre teve água encanada, onde nós moramos, né? Mas, se fosse pra depender de tirar água de poço, aí, isso eu achava muito difícil. Cara, tá. Aqui não falta água? Não, daí nós temos encanada, daí lá tem poço também. Ah, tá. Tem bomba, daí que joga, né? Então, em questão de clima, fora o calor que eu tô sentindo, ele é bom. E o calor parece que faz o gado crescer, então. O gado e o café. É, pro gado é excelente, né? Assim, o calor, né? Que eles não importam, não. Quando faz mais frio, até diminui o leite, né? Que nem alto floresta, já enrigo muito café, né? Verdade. Aqui não tem. Muitas lavouras. Não, aqui tem bem pouquinho. Aqui o pessoal investe em alto floresta e outros municípios que estão investindo em café. Aqui o pessoal tá parando. Quase todo mundo indo pro leite. Porque a gente chegou aqui, o que a gente viu de café nesse secador aqui, os compradores, não dava conta de secar, né? Porque aqui quando colhe o café ainda chove bastante. Então tem a dificuldade de secar, né? Então mais é o secador, né? Sim. E aí embolava tudo ali no secador pra secar, né? Nas máquinas. E agora já tá diferente, né? Esse ano mesmo deu pouco café. Porque o pessoal tá tudo pondo máquina, arrancando ou cortando, né? E passando pro leite. Sim. Porque o preço daqui tem uma diferença muito grande do Espírito Santo, né? Principalmente Buriti é bem abaixo. Cacoal é bem melhor o preço. Sim. Alto floresta também tá bem melhor. Aham. E que nem... Eu esse dia vendi eu consegui 350, né? Depois eu conheci com minha irmã em Alto Alegre. Daí ela falou que lá já tava 385, né? Aham. E tínhamos até falando 390. Então é a diferença, né? Então Buriti, pelo que a gente vê aí, se não... Não vê uma mudança aí no preço do café e tal, então... Vai diminuir mais. O café vai diminuir mais ainda. Como aconteceu em Espigão em alguns anos atrás, né? Isso, é. É, eu estive lá na época, lá que o café chegou a 30 real a saca, me parece. Vinte e pouco. Eu ouvi falar. Até 24 reais. É, 22, 24. Então foi a época assim que... Aí que o leite tomou conta, né? O gado. Sim. Então, hoje ainda tem alguns ainda que insistem ainda que permanecem, porque gostam do café, né? Aham. Mas a gente também gosta do café, mas só que... A gente pode colher café. A força... É, a idade já vai chegando também, né? E é muito tudo pra nós dois sozinhos fazer, né? E que nem a gente tá aqui, no Buriti, assim... Não tanto de capixá, porque o capixá gosta de café, né? Então pessoas de outros estados, do Paraná, ou... Então não gostam muito de mexer com café. Então precisa achar gente, tipo... Ah, pra apanhar. Tocar a lavoura é difícil aqui. Ah, tá. Então é isso. E aqui no Espírito Santo, o pessoal toca a meia, né? Com alegria, né? Aqui não. Você rodar a meia, se você não ajudar, ninguém pega a sua lavoura. Ah, tá. Então... Eles preferem mexer com outra coisa aqui. E aí vocês também vão migrar mais pro leite. Isso. Nós vamos... Passar pra... Mexer só com criação, né? Que... Aham. Aí... É mais fácil pra gente, né? Que... O leite tem... Bom comércio, né? E... Sim. O bezerro... O gado, né? Pra corte também. É fácil de vender, então... É mais fácil do que o café, né? Sim. Tem que levantar a madrugada, né? Tirar... Meio que a gente... É. A gente... O leite tem isso. É. Aí tira cedo, leva lá. Porque por enquanto não tem tanque, né? Mas muitos já tem tanque, aí pode levantar a hora que quer, né? Pra colocar no tanque. Por enquanto a gente tá entregando leite quente ali. Ah, tá. Existe essa diferença. Isso. Tem essa diferença também. Então quem tem tanque pode já... É... Tem mais conforto, né? Pode levantar mais... Mais de dia. É... Especão... Mas eu prefiro levantar mais cedo. Eu não gosto de tirar leite com sol já, né? Ah, tá. Aí... Troca... Descansa meio dia, que é mais quente. Aí na panha de café agora eu nem tava descansando. Porque levantava, tirava leite. Aí cuidava das coisas. E ir pro café, voltar. Então na hora quente nós fazíamos as coisas em casa. É... Mexer com gado, porco. Tem as galinhas, roupa, cozinhar, lavar. E depois nós íamos lá e voltávamos. Sempre de tardezinha, assim, quando tá escurecendo já. Que é a hora mais fresca dele. É... É... Trabalho não acaba não. Não, assim... Só a gente querer que o trabalho... É... Quando não tem, inventa, né? A gente tem que desidrar ele, né? Que nem aí, falando. Antigamente a gente ia mais pro Espírito Santo. Mas naquela época a gente quase nem tinha gado, né? Então leite, também, igual você tava falando... No início... Nem tinha gado. É... No início nem tinha. A gente foi começando assim, pegando gado de outro, a meia, né? As cria, né? Caso criando e repartindo os bezerros. E aí a gente foi chegando a ter gado, né? Então é por aí que a gente começou. Andava a pé, longe de bicicletas, era carro de linha, carregava varas de galinha pra levar pra rua pra vender. Ah, é? Comprar as coisas. Quando tinha um porquinho pra vender, pra daí dar aquilo, nós mantinha a família. Aí só tinha dois meninos por tempo, né? E depois... É mesmo? Mas é... No começo é assim mesmo, daí... Então no começo é... É. Aí é, como dizia, pau de arara, né? Não tinha ônibus nas linhas, essas coisas, né? Aham. E... Mas... Hoje tá... Hoje tem carro próprio, né? É, hoje já tem carrinho, já a gente vai... Na época quando vocês virem pra rua, vocês virem pra rua, eles virem pra rua, eles não estavam deixando a menina, não. Aham. Tava... Terminando o asfalto, mas tinha muitos trechos no meio, sem ponte ainda, buê, assim... Tava mexendo. Tava mexendo. Começando o asfalto naquela época. Mas a maioria gastava na época uma semana pra vir despegar um buritinho. É, no tempo de chuva, eu não cheguei a enfrentar isso, mas... Teve outros que... Demorou chegar aí, né? No tempo que o Walter fez estágio aqui, né? Ele dormiu nas estradas aí, quando choveu, que o ônibus lixou fora, não tinha mais comida adiante. É mesmo? Não tá bom. Esse Walter, nosso filho, ele estudou com o Mirim lá no sul. Ah, ele estudou lá? É. Agora ele tá estudando pra... Esse que é pro advogado? É, ele tá estudando direito, mas o que que ele vai... Se ele vai, a função depois, não sei se vai ser advogado... Daí na igreja, ele só não louvou lá ainda, né? É por causa dos estudos agora, né? Que estudar direito não é fácil, né? É verdade. E aí... A gente não sabe o que que ele vai ser, né? Se vai depois ser advogado, o que que vai ser, né? Depende da escolha dele, né? Mas fora a língua só, não sei se eu comentei, fora a língua, a forma de trabalho é pomerana, né? É, né? Porque acaba tendo muita coisa em casa. Eu vi banana plantado, quer dizer, tem propriedade que tem gado, então não tem nada de outro. Vocês ainda... Não, sempre tem que ter um pouco de mandioca, caralho, né? Não, sempre tem, tem mandioca, tem... As coisas ainda... Tudo palmeirando ainda, né? Galinha, galinha caipira, né? Igual... Esse dia minha irmã tava de Santa Catarina, ela falou, agora é... Tô dentro da... assim, no lugar onde ela cresceu no Espírito Santo. Já em Santa Catarina não tem isso, né? Ah, sim. Daí ela falou assim, tava revendo, né? Galinha caipira, porco... O quintal completo, né? Isso, é. E frutas, né? Assim, no quintal, né? Sim. A Santa Hortinha também agora não tá tendo nada. Tem moranguinho lá que tem... Uma planta que eu conheci de criança, nós falava peixe frito, né? A minha mãe trouxe aquilo, ainda tem ali na horta, ainda conservando as mudinhas, né? Ah, é? É... Vamos falar lambari, né? Que elas foi... Acaba tendo um chá, né? É, mas é... Daí as galinhas... Ela tá ruim, né? As galinhas começou a entrar, né? A gente tem que tirar ela pra fazer em outro lugar, né? É, tá. Mas sempre já... Mas isso não é barulho, não. A língua a gente fala em português, mas... A diversidade na cultura sempre vai ter. Uhum, sempre vai ter. Eu acredito que sim, vai. Até o fim, né? Sempre vai ter alguma coisa. Bem lembrosa, não está de moda, né? É... O meu forno caiu, aí tem o forninho, ainda é fácil. Daí ali no forninho elétrico. Ah, é? Faz de milho ainda, broach? Sim, mas não é... Misturado. Misturado com trigo, não é assim relar. Aí agora não tava tendo batata, mas é gostoso. Quando faz com batata, né? Ah, sim. Mas ali dentro daí eu faço só misturado com bairro e trigo, mas sempre faço ainda. Os meninos ainda até levou uma, agora que o mais novo é, né? É. Levou um pra eles. Sustenta bem mais. Aham, e eles gostam, né? Sim, sustenta muito. Fica muita... Isso aí é... Lá na rua a gente compra, tem uma loja que faz lá, uma senhora que faz lá, a gente... Sempre tem um broto de milho lá. É uma loja, uma padaria, não é uma padaria, é uma padaria caseira que a mulher faz lá. Chama beijinho doce, faz docinhos, faz bolos, tudo. Aí eu passei uma vez na feira de São Gabriel, aí eu vi, assim, uma feira mesmo. Uma senhora lá com uma mesa, assim, tava cheia de brotes, não encanta a outra. Aham. Aí era quatro da manhã, né? Quando o dia clareou, já não tinha mais. É muita procura. Nessa loja que eu falo, tem que encomendar. A gente nunca consegue. É. É muito bom. Eu só tenho uma que mora lá no Instituto Santo ainda. Daí ela, acho que mexe com isso ainda, tem as encomendas de... Ah, é? Ah, tá. Aí ela faz brotes, bolachas, salgadas, essas coisas, né, daí... Aham. As pessoas encomendam, ela mora no sítio, né, daí ela vai só lá e entrega. Aqui isso não... Nenhum pomerano, vamos saber... Nenhum pomerano faz feira no centro com esses produtos, por exemplo? Não. Eu nunca fui na feira, mas tem brote aqui nessas feiras. É. Não sei se tá morrendo pra mim ainda, mas... Aham. Eu nunca fui na feira, irmão. Ah, tá. Não precisa. Tem bolacha que fazia com esse pigmento, aquele tipo. É, né? Não. Tem bolacha, nem as coisinhas que eu ouviu. Aham. 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 Mas tem um pessoal ali que tem esse sobrenome, ouro de velme ali, aí um dia vai e diz, ah, tem brote. Quanto também não tinha comido queijo mesmo, então não faz. É. Acaba... Acaba dando trabalho também, né? Como diz o pastor Isaías, é tão fácil. Ele sabe se dá para o bairro. Ele faz. Eu vi ele fazendo... Eu vi ele fazendo pão lá. É? O pastor, ele falou que não gosta de comprar... Não gosta de comprar pão na estuta, não, ele falou. É. Estuta, sabe? Estuta, a gente chama de pão. É pão de padaria estuta. É. Estuta, sabe? É. Estuta.